é bem pessoal a ferdez que agora aceita depósitos via pics então para quem quer depositar via pics é só clicar aqui em baio cripto clicou em baio cripto aí vocês em vez de escolher o sd vocês vão escolher brl pics só aqui na segunda coluna a penúltima opção ó bs brl pics aí dentre essas três opções eu prefiro esse pibisa aqui ó porque não tem kyc até dois mil dólares então quem quiser fazer uma uma transferência acima de dois mil dólares que daria mais de 10 mil reais aí teria que fazer o kyc até dois mil dólares não tem kyc clica pibis aí confirma não tem kyc mas tem que se identificar ou seja eles não vão exigir os documentos mas tem que colocar o cpf aí clique em pics e r$ 200 vai dar 35.21 sdt clique em continuar e aí aqui vai aparecer opção pics dentre todas as opções vão escolher logicamente pics ó opção pics aí aí vocês vão preencher isso aqui colocar o nome de vocês a cidade o sep o estado o estado tem que ser por extenso tá eu tentei botar o estado rj tem que escrever rio de janeiro ou São Paulo ou Santa Catarina não importa o cpf o primeiro último nome clicar em peia vai aparecer o QR code é só ir no app do do banco do Bradesco qualquer app é escanear o QR code e fazer o pagamento via pics é bem simples bem prático e rápido tá bom daqui a pouco eu volto vou analisar pouco a dote Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco aí para poder acessar a ferdesk é é só clicar no link no referral link abaixo grande abraço